Comemora-se hoje, 23 de abril, o Dia Mundial do Livro. Por isso, Carla Batista e Hermano Júnior foram conhecer pessoas apaixonadas por leitura e que apresentam pra gente possibilidades diferentes de se ler um livro. Instituído pela Unesco, o Dia Mundial do Livro é comemorado hoje em mais de 100 países e mobiliza uma vasta rede de escritores, editores, tradutores e bibliotecários. Certo dia escreveu Mário Quintana. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Janela para a diversidade cultural e ponte entre as civilizações, além do tempo e do espaço, o livro é, ao mesmo tempo, fonte de diálogo, instrumento de intercâmbio e semente do desenvolvimento. Lugares desconhecidos, personagens inusitados, romances. O que podemos encontrar em um livro vai muito além da nossa imaginação. Com o surgimento da tecnologia, a cara do livro também foi mudando. E-books, tablets, estamos na era do livro digital. Existem vários aparelhos para ler livros digitais, são os e-readers, que são para ler os e-books, os livros digitais. Então eu optei por um aparelho Kindle, ele é da empresa Amazon. E esse aparelho, a vantagem dele em relação ao tablet é o seguinte, é o peso, que ele é muito mais leve, o preço. Então enquanto um tablet, sei lá, você paga R$ 1.900,00, um Kindle, no caso, você paga R$ 200,00. E o tempo de bateria. Aos leitores adeptos das novas tecnologias, as vantagens de se ter um novo dispositivo desse são inúmeras. A comodidade, carregar livro é pesado, né? Você carrega na mochila, pelo espaço que você ocupa na estante, pelo preço. Então os livros digitais são mais baratos que os livros físicos. E até pelo tempo, do lançamento para ser impresso e tudo mais, você já tem um livro muito mais rápido. Já no Instituto dos Cegos aqui de Campina Grande, além da biblioteca com uma vasta literatura em braile, fomos conhecer uma forma bem especial de se ler um livro tradicional. Preciso preparar minha bagagem. Levarei meu carinho e meu abraço bem apertado, para que a Beth sinta-se segura ao meu lado. Ledoras. Essa é a missão dessas duas jovens, que mesmo com baixa visão, ajudam alguns deficientes visuais a embarcar na leitura. Levar um caderninho e um lápis para anotar ou desenhar o que achar interessante no passeio. Para mim é muito gratificante. Eu me dedico total para eles. Para mim são pessoas especiais. A leitura com o cego, ela deve ser uma leitura dinâmica, em que o cego não escute só por escutar. Toda a sua alma, toda a sua informação, vamos dizer assim, bem precisa, quando ela é bem feita, com entonação, obedecendo a uma pontuação, com a sensatez de quem está lendo para o cego. Isso vale muito transmitir para o cego as emoções daquela leitura, para que ele sinta-se no mundo realmente, não só imaginário, mas no mundo do aprender, do somar, do tornar-se uma pessoa culta. Diferente do leitor, que lê para si mesmo, o ledor é alguém que lê para alguém. Na maioria das vezes, não estão preparados para exercer essa função, o que dificulta o entendimento de determinados grupos que dependem dessas pessoas para uma boa leitura. Quando eles não estão entendendo, aí eu vou, pego, leio para eles, aí eles entendem, às vezes para ele ler, eu copio, passo para ele ler, para ele passar para a professora. Eu mesma, quando desafiada a fazer um teste, errei feio. Aplicando o teorema de Pitágoras, calcule o valor de A. Ao lado a gente tem um triângulo, na sua altura, dois... A realidade é essa daí. Quando os cegos vão fazer provas de concurso, de vestibular, de supletivo, muitas das vezes os leidores são improvisados, não sabem nem que prova vão ler. A priori, primeiro o leidor precisa, pelo menos, conhecer o assunto. Se debruçar na leitura de um livro tradicional, ou mesmo por meio de dispositivos tecnológicos, o que não podemos mesmo perder é o grandioso e saudável hábito de ler um bom livro. A priori, primeiro o leitor. Legenda Adriana Zanotto